De volta com o TVC agora nesta quarta-feira feriado. Antes de falar da previsão do tempo, eu preciso mandar um abraço especial para o meu amigo ali, o Severino, isso mesmo, borracheiro, ali na municipal. Viu, seu Ricardinho? Quando você precisar, procura ele ali, o cara é nota 10, me atendeu ontem, ele falou, ô, tô te acompanhando todos os dias. Valeu, Severino. Muito bem. E também para a Isabelle Rancan, que tá lá na casa dela, curte, veio de estudar para a prova? Não, tá assistindo TV. Continua, fique bem informado. Brincadeira. Vem comigo, vamos falar agora da previsão do tempo. Gente, que calor, hein? Pois é, e o calorão ontem aqui em Três Lagoas, a máxima foi de 40,7 graus. Deixa eu pegar aqui meu, muito obrigado, meu controle, 40,7 graus. Mas a sensação térmica foi de 46 graus, isso mesmo. Às 14 horas e 30 minutos, mais conhecido como 2 e 30 da tarde, os termômetros registraram 40,7. E aí a sensação térmica foi de 46 graus. E amanhã, quinta-feira, né, as coisas prometem ser bem mais quente do que já foi, do que foi, do que está sendo. Temos imagens externas da nossa quarta-feira. Amanheceu até nublado hoje pela manhã, né? Céu carregado aí, ó, céu com muitas nuvens. Mas ontem, trovejou bastante, pensei que ia chover em algumas regiões de Três Lagoas. Teve chuva, né? Aquela chuva isolada, choveu principalmente na zona rural de Três Lagoas, mas aqui na área urbana, nada de água, viu? Trovejou, ventou bastante, mas não choveu. E hoje pela manhã, este era o cenário aqui em Três Lagoas. Menos mal, acontece que de manhã está um pouco fresco, só que os termômetros, meu amigo, já subiram aí e já está aquele calor. Vamos para a previsão do tempo, então, para amanhã. Pode colocar aqui na tela, então, a nossa previsão do tempo. Três Lagoas. Amanhã, tempo ensolarado. Sol, a mínima de 25 graus e a máxima de 41 graus. Agora, você imagina, ontem foi 40,7, com a sensação de 46, você imagina os 41 graus. Então, se prepara. Em Brasilândia, o céu será parcialmente nublado, a mínima de 24 graus, máxima de 40 graus. Em Brasilândia, o cenário será o mesmo, céu parcialmente nublado, mínima de 24 graus, máxima de 41 graus. Virando a página, a gente chega até a parecida do tabuado, onde também teremos céu limpo, sol, mínimas de 25 graus, máxima de 39 graus. Para Naíba, o cenário é o mesmo, 24 graus a mínima, céu aberto, sol e a máxima de 40 graus. Em Inocência, também será de sol, mínima de 25 graus, máxima de 39 graus. Muito bem.